Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha esse item tá disponível agora pra pegar ele nesse mapa vou tá entrando aqui vou tá explicando galera que é o seguinte que que você precisa fazer ganhar pontos como ganhar ponto aqui um segundo no mapa um ponto se aparecer as bolinhas aqui que estoura aqui vai ganhar uns pontos aí dentro meia hora aqui parado no jogo você ganha 5k é uma vitória meia hora sem ninguém se mexer no jogo você ganha 20k é uma vitória se você alguém se mexer reseta cada 5 minutos você pode estar rodando aqui se cair cor amarela você ganha um item se cair relógio ganhar pontos e cair troféu 5 vitórias aqui galera tem as missão que você pode fazer que você ganhar 50k com 25 amigos história 60 balão com essas bolinhas joga 25 minutos você vai tá ganhando 50k aqui todo dia que você pode estar reivindicando aqui beleza para mim é falta um pouco ali galera o item tá aqui ó beleza bem caro mesmo bem caro mesmo galera ó 12 milhões aí 12 milhões se você tem 12 milhão fica aqui reivindica o item mas tá bem cara aí galera todos os links vão estar na descrição desse vídeo aqui quem gostou do vídeo deixa o like inscreve no canal valeu pessoal até a e até a próxima vídeo